Música Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters Link na descrição Beleza galerinha do Youtube, bem-vindos aqui com mais um vídeo Dessa vez galera eu vou fazer mais um tutorial aí De como você controlar a velocidade da sua vitoria no seu PC Principalmente para quem tem processadores da AMD Os coolers são muito barulhentos e isso incomoda Eu já fiz um tutorial parecido, só que dessa vez eu faço um pouquinho diferente Dessa vez eu vou ensinar como controlar a velocidade da vitoria Para você deixar na porcentagem que você quiser e na velocidade que você quiser Então talvez eu fiz diferente, é para abaixar a velocidade Então vamos lá Primeiramente vocês vão... Vocês tem que ter no seu PC aí O programa WinRar para você estar extraindo o arquivo Vou deixar o link na descrição para vocês baixarem o WinRar Depois que vocês baixarem o WinRar e instalar Se vocês já tiver não precisa Vocês vão baixar o SpeedFan É um ótimo programa para controlar a velocidade de eventuir Para mostrar a temperatura também do seu cooler, da sua placa de vídeo e tudo mais Beleza Então, depois que vocês baixarem o SpeedFan Vai vir assim né, em WinRar Aí vocês vão apertar com o botão direito É, vocês vão extrair Extrair aqui na área de trabalho mesmo Aí vai... Vai sair esse arquivo aqui ó, SpeedFan Aí vocês vão instalar Eu desinstalei para mostrar para vocês Vão aqui aceita tudo Aqui não tem segredo né, você instala É muito rápido Nunca vi um programa instalar tão rápido assim Beleza, depois que instala Vai vir esse ícone aqui com o desenho Da aventurinha né Aqui ó Vocês vão abrir E vai demorar um pouquinho para... Abrir aqui ó, vai ficar um tempinho assim Vamos fazer um corte aqui para não demorar Então galera O ideal é você deixar só os principais aqui Para surtir o efeito melhor Pode ver aqui que vem várias coisas inúteis aqui Então, a primeira coisa que vocês vão fazer É que vem em Configurações Aqui ó, Temperaturas Vocês vão deixar marcado apenas Do processador né Aqui que é no caso CPU Sistema, GPU, GPU que é a placa de vídeo né Você marca em tudo, deixe só CPU E também vem aqui opções para deixar em português né Às vezes não fica, às vezes não né Isso daqui é meio bugado Às vezes ele fica em português, às vezes não fica Mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui Aqui que tá certo Aqui ó Olha aí, vai mostrar só a temperatura do processador Aqui ó, 60 graus Agora vamos para o próximo Que são as vintuinhas Você vai deixar marcado apenas Aqui ó, CPU 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 que é o processador Vocês vão desmarcar Aqui ó Aqui vai tá mostrando Esse RPM Quer dizer rotações por minuto Então tem 6.783 rotações por minuto Aí vou pro próximo Tá, nessa aba de voltagem Você não vai fazer nada Velocidade Você vai deixar marcado a mesma coisa Só o CPU Depois vocês vão vir aqui em Avançado Você vai marcar aqui ó NTC No caso meu NTC 6 No seu pode ser diferente Vocês vão tentar memorizar esse aqui Aí vocês vêm aqui em Avançado Você vai deixar o mesmo aqui ó Tá vendo ó NTC é o mesmo que tá lá Beleza Vou deixar o manual Aí você vai dar OK Vai ficar tudo certo ó É muito simples esse tutorial aqui Muita gente não sabe disso Então Toda vez que você Ligar seu PC Desse você esperar O sistema carregar tudo Depois Vocês vão ver que A sua ventoinha vai tá fazendo Um barulho imenso E nem sempre você precisa usar Toda a velocidade da sua ventoinha Dependendo do que você estiver fazendo Se você estiver jogando jogos pesados Eu recomendo que vocês não mexam Deixem 100% aqui ó CPU 100% Que é a velocidade da ventoinha Aqui ó 6.783 É a velocidade de rotações por minuto Se você estiver usando o St.Vegas Mesma coisa As vezes acontece comigo De eu deixar nos 50% e desligar Por que que ele desliga? Porque aí chega um momento Que ele esquenta muito Ou dá uma pane no sistema Ele desliga Mas senão Não vai acontecer nada Mas normalmente Ele dificilmente desliga Vai depender muito do seu PC aí Então Você tá ouvindo um barulho da ventoinha? Não sei se vocês estão ouvindo aí Vou ficar em silêncio agora Pra vocês ouvirem Tão ouvindo né Então Eu vou Aqui ó Tem a setinha pra cima A setinha pra baixo Tá 100% Então eu vou baixando Aí vocês vão ver Que o barulho da ventoinha Do cooler Vai diminuindo Ficam vendo Bem galera Vocês viram a diferença né O silêncio que fica né Ah galera Antes que eu esqueça aí É Vou mostrar pra vocês aqui ó Tá no 45% né Aqui ó 4.600 rotações por minuto Do cooler Eu vou deixar no 0 Pra ver quanto vai ficar Mesmo estando no 0% Ele não vai ficar 0 0 RPM Vai ficar 1.123 Mais ou menos por aí né 1.100 e pouco 1.117 Ele vai continuar rodando aí Bem lento Muito pouco Vou deixar no 100% Ele vai voltar Aos seus 6.700 Que é o máximo Que ele roda aí E passa disso né 6.850 Fica mais ou menos Essa média ó Se você diminuir aqui Você vai estar acompanhando aqui Rotações por minuto E aqui A temperatura Que vai estar O seu processador né No caso Que é 64 graus Se ele passar de 75 Já é considerado Muito quente Daí Tem muito risco De O computador desligar né Então esse daqui Você vai controlar manualmente A velocidade da sua Ventoinha Do seu cooler Muitos aí Que fazem gameplays Ou qualquer tipo de vídeo Aí no Youtube Que tem canal Fica incomodado Com esse daqui né Porque Se você está gravando Gameplays Esse barulho Vai sair com a sua voz Então tem duas opções Tem essa aqui De você diminuir Mas isso daqui Se você estiver gravando Um gameplay de um jogo pesado O seu PC pode desligar Não vai adiantar muito Isso daqui é mais Para quem navega Faz coisas bem leves Aí E não está suportando Mais o barulho Da aventurinha Aí né Assim que está 25% Eu tenho um risco De desligar Mas eu vou deixar Mais ou menos Aqui nos 65 70 Já está um barulho menor Mas a partir A partir dos 50 Para baixo Já não incomoda Esse barulho Então Para você que Quer jogar jogos pesados Ou um jogo mais ou menos Médio Para não sair o barulho Aventuindo Na sua gameplay Junto com o seu microfone Nós vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui Nessa setinha No caso Que eu estou usando Aqui O Windows 7 Profissional Mas é Faça o mesmo procedimento Aqui Vai ter essa opção aqui Gerenciador de áudio HD Realtex Isso lógico Vai depender Do seu drive Do drive de áudio Que você usa No caso meu aqui O áudio HD Realtex A maioria tem Esse drive aí Vocês vão clicar aqui Vai abrir essa janela Aqui Gerenciador de áudio HD Realtex Vocês vão aqui Microfone E vão ativar Essa opção aqui Supressão de ruído Agora vocês estão ouvindo Aqui o Barulho Do cooler Porque eu deixei Desativado Mas A partir do momento Que eu ativar O que acontece É um sistema Muito incrível Que eu acho Ele vai eliminar Ruídos Próximos de você Vai sair só O som da sua voz Aí você ativar aqui Vai diminuir Qualquer tipo de ruído Aqui ó Aí fica de boa Fica uma som de qualidade Muito limpo Lógico Depende muito Do seu microfone Do seu headset Para você Ter uma qualidade Melhor No caso O meu O único problema Era esses barulhos Do cooler Que saia Nas minhas gameplays Mas depois Que eu descobrisse Acabou o problema Então galera Espero que vocês tenham entendido Você deixa Os vídeos abertos Caso vocês queiram Para baixar O volume Do cooler Então galera Vou encerrando aqui Mais um tutorial Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido E que sirva de grande E ajuda a você Espero que vocês dê um like Favorito E compartilhe Para ajudar na divulgação Do vídeo E do canal Se inscreva aí Caso vocês tenham gostado Do vídeo E do conteúdo do canal Para ficar diariamente Atualizado As postagens dos vídeos Então galera Até o próximo vídeo E como eu sempre digo Fui